Salve, salve, galera! Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que me fazem muito, por que a minha máquina está esquentando em excesso? Mas antes, já vai deixando o seu joinha, se inscreva e ative o sininho de notificações, senão o YouTube não vai te notificar de novos vídeos. E outra, eu tenho notado que a maioria das visualizações são de não inscritos, então, se você não é inscrito, dá um clique rapidinho aqui e se inscreve, tá bom? Para ajudar a fortalecer o canal, fechou? Então, vamos para o vídeo! Antes de mais nada, pessoal, é importante ressaltar que após longos períodos de uso, é normal que tanto a máquina de bobina quanto a máquina rotativa dê uma esquentadinha. Mas o que é uma esquentadinha normal? É aquela coisa morninha que não incomoda a nossa pele. Se esquentou demais, está incomodando e, às vezes, até chegando a quase queimar, aí, com certeza, tem alguma coisa errada. E nós vamos falar sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre as máquinas de bobina. O primeiro motivo que faz uma máquina de bobina esquentar, que pode fazer uma máquina de bobina esquentar além do normal, é a questão do fio fino. Isso acontece principalmente máquinas importadas de baixa qualidade. Acontece que a energia tem que fluir livremente, porque corre ali uma certa amperagem naquele fio. Se o fio for muito fino ou de baixa qualidade, no caso, se o fio não for de um cobre muito bom, a energia vai ter uma certa dificuldade de fluir livremente e isso vai ocasionar resistência e, consequentemente, vai haver a liberação de calor. Nesse caso, não tem muito o que fazer. Só trocar as bobinas ou pedir para alguém experiente enrolar novamente essa bobina com um fio de melhor qualidade. O segundo motivo é a máquina desregulada. Como que é essa desregulagem? É quando você tem que aumentar muito a voltagem para a máquina começar a bater. Isso aí faz com que aumente o consumo de amperagem e, consequentemente, a liberação de mais calor. O terceiro motivo para uma máquina de bobina poder esquentar é a questão do dute. Quem tem fontes do tipo critical, hurricane e outras máquinas que tenha esse recurso de dute vai ver que ele é em percentual. O que é esse dute? É o percentual de tempo que a máquina fica ligada ou desligada. Então, quando a mola dianteira está encostada no parafuso de contato, a máquina está ligada. Quando ela desce para empurrar a agulha e bate na bobina, ela está desligada. Na maioria das máquinas, o ideal é que esse dute seja por volta de 50%, com a tolerância de até 10% para mais ou para menos. Eu acho bem difícil deixar batendo em 50%. Mas uma variação de 10% ainda está dentro do aceitável. Então, o que acontece? Especialmente quando o dute está alto, a máquina costuma a esquentar mais. Por quê? Porque ela está passando mais tempo ligada do que desligada. Então, é como se você estivesse ali travando o batedor para cima e pisando no pedal, de modo que a energia ficasse circulando o tempo todo. Isso aí também faz a máquina esquentar. Agora nós vamos falar sobre alguns motivos que podem fazer as máquinas rotativas ou pen esquentarem. Isso aí vale para workshop, bravo e pens em geral. O primeiro motivo é quando o rolamento ou a bucha do motor está presa, sem lubrificação. Isso aí acaba fazendo com que o motor trabalhe forçado. E ele trabalhando forçado vai acabar aumentando o consumo de energia, de voltagem e amperagem. Isso aí também pode fazer com que o motor esquente além do normal, porque o sistema tem que trabalhar livre. Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, é bom sempre consultar o manual do fabricante, para saber qual que é ali a manutenção diária, semanal, mensal que você deve fazer naquele equipamento. O segundo motivo que pode ocasionar o esquentamento em excesso das máquinas rotativas, é o motor já no final da vida útil. Quando o motor já está bem usado, porque tudo tem uma vida útil e os motores normalmente são medidos em horas de vida útil. Eu não sei aqui especificar quantas mil horas que cada motor pode aguentar funcionando em condições normais, mas o fato é que todo motor elétrico tem uma vida útil baseada em horas. E quando o motor já está no final da vida útil, acontece várias coisas, como desgaste de murcha, desgaste de rolamento, já pode começar a ocasionar folgas no eixo ali, o próprio mecanismo da máquina, né, e as escovas já podem estar gastas e não tão eficientes quanto estavam quando novas ou, né, em plenas condições de uso. Isso aí também, principalmente por causa do aumento do consumo de amperagem, vai fazer com que o motor esquente, porque afinal de contas ele vai começar a trabalhar forçado. O terceiro e último motivo que pode fazer com que uma máquina rotativa esquente é o motor fraco, mas só que nesse caso já é um erro de projeto. Geralmente acontece em máquinas de baixa qualidade, eu já tive essa experiência aqui no estúdio. Comprei uma máquina rotativa baratinha para testar, né, e acabei tendo esse problema. Mas esse caso aí já é erro de projeto, porque o que que acontece? Cada motor ele tem um determinado torque, uma determinada força, e quando o cara projeta uma máquina rotativa, ele já vai ter que ter um desconto aí de um, vamos dizer assim, de uma força a mais para poder movimentar aquele conjunto. Seja de pistonete, haste e agulha ali, ou mesmo aquelas direct drive que vão rodar um eixo excêntrico e fazer a haste bater, né. Então, às vezes o projetista calcula o motor abaixo do necessário e a máquina funciona, tatua, tudo beleza, mas só que o motor trabalha forçado. Qual que é uma das características do motor trabalhar forçado? É exigir muita voltagem para você poder trabalhar com aquela máquina. E como o motor está trabalhando forçado, né, logicamente ele já vai esquentar. Pessoal, é claro que pode existir e existem outros motivos que fazem as máquinas esquentarem. Eu expus esses aqui porque foram, assim, problemas que eu passei aqui no estúdio, tá ok? Então, assim, já deixa aí nos comentários também a sua opinião, alguma experiência que você teve para a gente enriquecer esse assunto. Então é isso, pessoal. Agora eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo. É rapidinho, não custa nada e além de você fortalecer o canal, você ainda ajuda para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixem de conferir os nossos cursos aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Tamo junto. Sucesso!